Clube do Remo apresenta Programa Nação Azul Pessoal, nós temos experimentado momentos muito alegres no Leão Azul. Invencibilidade no campeonato regional, avanços nas competições nacionais, valorização da nossa divisão de base azulina. O sucesso de todo trabalho coletivo se deve a um grupo dentro e fora de campo. E todo o grupo tem uma liderança. O Programa Nação Azul apresenta agora uma entrevista exclusiva com um dos maiores responsáveis por essa fase vitoriosa do nosso Clube do Remo. Salve, nação! O ambiente não poderia estar melhor aqui no Baianão. Tranquilidade, sossego. Quarta-feira o Remo fez um jogo excepcional, tanto dentro do gramado quanto fora o espetáculo da torcida. São 12 jogos, 11 vitórias. E esse clima tão favorável tem um grande responsável, que é o nosso treinador, Marcelo Cabo, que está aqui comigo hoje. Marcelo, muito bem-vindo ao Programa Nação Azul. É uma alegria para a gente te ter aqui. Me conta, já falando desse jogo, em cima do que eu te disse aqui, como é que está o ambiente aqui nos bastidores, Azulina? Obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa. É um ambiente bom, né? Quando a gente tem um trabalho com convicções, com planejamento, e corrobora isso com um bom momento, com vitórias, a gente tem um ambiente muito saudável internamente, e a gente consegue traduzir isso em campo com os resultados, com as vitórias, as classificações. E a gente tem um entendimento que a gente está no caminho certo. Me conta um pouco da tua trajetória no futebol. Paz, minha trajetória começou aos seis anos, quando eu comecei a jogar futsal, né, lá no meu bairro, lá na Penha, no Rio de Janeiro. E aí foi uma trajetória, cheguei no infantil do Fluminense, jogando futsal no campo, depois tive a trajetória no futsal e no campo, nas categorias de base. E aí quando eu estava assim já para me tornar jogador profissional, optei pelo futsal. Tive uma carreira profissional de futsal, joguei em grandes clubes no Brasil, joguei na Europa, joguei em Valência, voltei. E aí no meu último clube, que era o Fluminense, aos 32 anos, eu recebi um convite para me tornar treinador. E aí a minha trajetória como treinador começou em 98, no futsal do Fluminense. E em 99 migrei para o campo, subi 13 do Olaria, passei por todas as categorias lá, 13, 15, 17, 20, até o profissional. Aí depois foi essa trajetória, Brasil, exterior, até chegar ao dia de hoje. O início não foi, não estava neste clima que a gente está vendo hoje, né? A gente começou aí numa pré-temporada com os números de resultados que não eram o que a torcida esperava. Como foi esse teu trabalho de evolução? O início não foi um início fácil, o início que a gente estava preparando a equipe. Tivemos uma pré-temporada muito longa, de 50 dias, com o adiamento do campeonato. E criou-se aquela expectativa, aquela ansiedade sobre o que o time poderia produzir durante as competições. Eu estava muito tranquilo naquela fase que a gente estava empatando os jogos de treino. Eu sabia... Eu não estava. O que a equipe poderia produzir na competição. A gente precisa separar o que é jogo oficial, o que é jogo de pré-temporada. A gente também não tem medo de arriscar. Talvez qualquer outra equipe faria jogos de treino com o portão fechado, sem a presença do público. Mas a gente não poderia deixar que a nossa torcida conhecesse o nosso elenco. Eu conversei semana passada com o presidente Fábio Bentes. Já havia conversado com o diretor Marcelo Bentes. E eles me falaram da preocupação que eles têm com a Semente do Amanhã, que é a nossa base. E teve uma sintonia muito bacana com o teu trabalho. De base. E tu fizeste uma fala no Remituna. E quando você vê esses meninos aí que estão começando a vida, às vezes até com dificuldade, tem um salário baixo, trabalha muito na chuva, no sol. Eu imagino a alegria dos pais desses meninos. A alegria da família. Hoje. Então, isso emociona a gente. Isso toca. Porque a gente também, além do atras do treinador, tem um ser humano que tem filho, tem neto. E eu vejo a luta desses meninos. E a gente tem tentado ajudá-los da melhor maneira. Eu não sei se um deles vão jogar no Real Madrid ou se vão jogar em outro time. Mas que eles vão ser jogadores profissionais. E a gente não está preparando aqui só profissionais de futebol. A gente está tentando ajudá-los na formação, no caráter. Que virem homens honrados. E aí, isso é o papel do Remo. Como sociedade. Também formar esses meninos para a vida também. Que emocionou todos os torcedores. Por que tu estavas emocionado e a gente percebe verdade na tua fala. O que tu pensas aí da nossa base? Como está sendo esse aproveitamento sempre que necessário? A base, ela fez um final de temporada de 2022 muito bom. Com aquela chegada da Copa do Brasil. Com aquele jogo do Inter. Depois a preparação para a Taça São Paulo. Fizeram uma excelente Taça São Paulo. Então, quando eu estive em outubro aqui para acertar o meu contrato. Que eu finalizei. Foi um pedido do presidente que eu olhasse com carinho para a base. Que a gente tinha bons valores. E até então, a gente começou um trabalho. Já com a vinda do Fábio Cortez. Que é o auxiliar fixo da casa. Um especialista em transição de base no profissional. Ele fez esse trabalho no Vasco da Gama. Onde germinou frutos aí de Figueiredo, PEC e outros jogadores. E a gente entendeu que o Fábio era essa peça importante para fazer essa transição de base. Porque ele tem muita expertise. Trabalhou muitos anos na categoria de base. Mas é bom o nosso torcedor entender que são jogadores ainda em formação. Eles hoje não são a solução do Remo. É um trabalho de médio e longo prazo. E aí a gente precisa ter calma com esses meninos. Que eles ainda estão em fase de lapidação. Nós falamos aí das imagens dos bastidores lá do Remituna. Você acompanhou aí. E aí eu te pergunto. O campeonato... Estamos no meio do campeonato... Disputando três campeonatos simultâneos. Ainda vai ter mais lá na frente o campeonato brasileiro. Então é um calendário muito extenso daqui para frente. O planejamento... Ter uma base forte atende exatamente a essa necessidade de um calendário grande. Mas qual o planejamento aí para a série, para o campeonato brasileiro? Sim. Voltando um pouco. Quando eu acertei meu contrato com o presidente, com a diretoria. Eu falei que eu queria um número X de jogadores. E que aquele G3 que a gente chama fosse tudo da base. Para que a gente pudesse trabalhar. E aí a série C, a gente... Quando terminar as três competições iniciais. Espero eu que a gente consiga acumular a Copa do Brasil dentro da série C. A gente vai ter passado de fase. A gente vai ter talvez um número menor de jogos. Só os finais de semana. Aí a gente vai ter um replanejamento em cima desse número de jogadores que a gente vai trabalhar na sequência. E aí o planejamento da série C é um planejamento completamente diferente desse que a gente fez no início da temporada. Que era um tempo curto com muito mais jogos. A gente exalta esse ambiente familiar do Remo hoje. Essa união que está acontecendo aqui. Mas esse ambiente vem de casa. Também vem de casa. E tu já trouxeste a família toda para cá. A esposa, netos. Esse ambiente também. Um casamento de 30 anos. Esse ambiente tem ajudado muito. É importante estar com essa base, esse alicerce aqui? É importante. Eu costumo dizer que o Remo é a extensão da minha família. Eu preciso chegar num lugar para trabalhar onde eu tenho um ambiente saudável e puro e familiar. Então eu procuro... A gente às vezes passa mais tempo com os companheiros de trabalho do Remo do que com a própria família. Devido às concentrações, à viagem. Então a gente tem que tornar um ambiente interno muito saudável. E a família, ela é primordial. Como você bem disse, eu tenho 30 anos de casamento. Tenho três filhos, dois netos. Eu costumo dizer que quando eu assino um contrato com o clube, a minha família assina junto também. E olha, uma semente, o Marcelo Cabo já vai deixar aqui no Pará, que é o neto dele que já briga pelo Remo. É um leãozinho, uma ferinha que está nos jogos, está acompanhando, né Marcelo? É um apaixonado. Quando eu acertei o contrato com o Remo, eu fui daqui direto para a Goiânia, né? Onde o meu filho vive com a esposa quando não está sob contrato. Eu comprei uma camisa do Remo e foi o primeiro presente que ele ganhou. Foi a camisa do Remo, que hoje é a capa do meu celular. Ele pegou, quando eu entreguei a camisa, ele vestiu, a primeira coisa que ele fez foi isso. E depois, se vocês quiserem, eu até tenho essa foto ali na capa do meu celular. E aí, a gente estava junto, então tudo que era conservante ao Remo, ele ia no YouTube e via. Então hoje ele já sabe cantar o hino do Remo, as músicas da torcida, aprendeu a rodar a camisa. Então assim, cada dia ele está mais apaixonado pelo Remo, pelo Fenômeno Azul. Está vivendo isso aqui. Eu acho muito legal quando eu chego aqui no estádio para trabalhar. Vejo a minha família toda aqui trabalhando junto comigo, emanando pensamentos positivos aí para o nosso trabalho. Falando em Fenômeno Azul, e o Fenômeno Azul, cara? O que é que tu sentiste aí dessa torcida do Remo? Chega até a arrepiar, né? Porque quando você fala do nosso torcida, do nosso torcedor, é só a gente ver a festa que eles fizeram no último jogo. Cara, é muito apaixonante esse resgate da presença da torcida, a alegria que a gente consegue proporcionar a eles com esses bons resultados. Como eu sempre falo, a gente trabalha por eles e para eles. O nosso torcedor é a razão da gente estar aqui nesse momento. É o maior patrimônio do Remo, é o Fenômeno Azul. Marcelo, nós falamos de família, então eu quero que tu recebas mesmo do programa Nação Azul, dessa grande Nação Azulina, um grande abraço familiar que tu está aqui. A gente sabe que a vida do profissional de futebol tem uma rotatividade grande, é normal, seja de atleta, seja da comissão técnica, mas a gente espera que tu tenha uma vida muito longa aqui no Remo, que tu tragas muitas alegrias para a nossa torcida, mas que também tu sejas muito feliz aqui na nossa cidade. Enfim, que este relacionamento seja longo e muito feliz. Obrigado pelas palavras. Eu também estou muito feliz no Remo, estou muito feliz na cidade de Belém. Eu adoro a cidade. Costumo dizer que Belém é muito parecido com o meu Rio de Janeiro. O povo, a alegria, os lugares, os restaurantes. Então, assim, eu me sinto em casa aqui. Eu e minha família, nós estamos super bem adaptados. Agradecer a todo o povo de Belém, do Pará, todo o torcedor azulino, acolhido pelo carinho quando a gente anda pela rua. E, cara, eu espero ter vida longa aqui dentro do Remo. Se depender de mim e da minha família, a gente vai ter essa vida longa e a gente espera entregar muito mais presente ao nosso torcedor. Maravilha. E falando em culinária paraense, então eu vou te fazer um convite. Vamos sair daqui agora e comer um peixe amazônico. Topa? Rapaz, isso aí... Isso me pega. Então bora, a gente vai lá no nosso presidente. Vamos agora lá, vamos comer esse peixe junto com o nosso presidente. É desfrutar dessa iguaria de Belém, do Pará, porque é uma coisa que me atrai muito aqui, a iguaria local. E eu estou, aos pouquinhos, apreciando cada um para que eu possa apreciar todo esse repertório, né? Para que eu possa ter isso dentro, eu e minha família, desfrutando dessa culinária que é maravilhosa. Maravilha. Obrigado pela entrevista. Eu fui convidado para esse almoço e pense num peixe maravilhoso. Marcelo Cabo, em nome da nossa torcida, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vida longa conosco aqui no Clube do Remo. Vida longa para nossas conquistas. Se inscreva na Remo TV.